Ah bom, como que eu posso fazer esse inicio de tutorial? Cara, esse é o primeiro tutorial. Seja calmo, e seja apenas você mesmo. Então morre, diabo! Olá turma do bairro! Ou quem já é velho é Team Next Door. Ah, tanto faz. Aqui é Jorge Correa de Souza Junior. E eu estou aqui para ensinar o tutorial de como mudar a textura do Fusion Fall. Mas é só textura, tá bom? Não adianta pedir. Ah, vai ter modelos 3D para adicionar? ANDA NÃO! Então... Fique na cadeira, com uma cama no seu salto do celular. E prepare-se para o tutorial mais chato do... Peraí... Acho que nem é pra dizer isso, né? CORRA DA CO... Enfim... Me pediram lá no Discord... Um tutorial de como mudar a textura... Minha filha... Poderia, por favor... Sai da frente da câmera... Antes que eu... ARRANQUE SUAS TRIPAS... IMEDIATAMENTE! CORRE PIRANHA! CORRE! CORRE! OBRIGADO! Me pediram lá no Discord... Um tutorial de como mudar a textura... Aí como eu não tenho a fazer qualquer tabletão desempregado... Na porcaria de uma pandemia... Tô 100% de férias... INFINITAS AQUI! Então... Vou ensinar... De um jeito mais... Simples... De mudar a textura do jogo... E você pode fazer o que quiser... Mas não me responsabilizo... Com as suas malícias... Hein, jogadores? Primeiramente... Você deve saber... Onde se localiza o cachê do jogo... E também você precisa de... Um programa de edição de fotos... Geralmente... Um Photoshop básico... Geral é o bastante... E também... Você precisa do programa... Dev... Ex... Uniture... E se inscreve... Não sou eu que escrevi... Primeiramente... Vocês devem saber... Duas versões... Do Dev Ex... Uniture... Uma versão... É a versão gratuita... E... A versão... Paga... De... Quase... 400 reais... Ou era 200... Ah não era 200... Mas era 200 reais mesmo... Agora você vai para a parte do cachê... E arraste... Uma pasta... Dentro... Do cachê do Fusion Fall... E arraste para o programa... Aí vai demorar para carregar um pouquinho... E vai abrir os arquivos do jogo... Devo lembrar... Só dar para editar... As fotos... Após você mandar o arquivo... Para o programa... Primeiro eu recomendo que vá em... Ser... As... PNG... Para fazer o backup... Da imagem original... Após abrir o programa de Photoshop... Você vai ter que escolher... Uma imagem... Que você... Guardou... Para fazer... A alteração... Da textura... A gente vai ter umas ferramentas... Aqui no canto... Que geralmente... Eu quero que vocês peguem... Essa... Parinha mágica... Dos parinhos mágicos... E... Selecionar... A parte que você... Queira editar... Então eu vou avisar... Que vocês vão ter que... Entrar nesses dois quadrados... Aqui... Quando você apertar... Já vai ensinar... Os outros arquivos... Mas... Eita... Peguei... Eu... Errei aqui... Vai no quadrado 1... E faz isso... Mas se você não quer perder tudo... Aperta essa terceira opção aqui... Que... Ele vai bloquear... Desfazer... Que você errou... Você pode ir aqui em... Em... A... Essa é a opção aqui... E você pode tirar... Que ela vai destacar... Toda cor... Semelhante... Na imagem... Após selecionar... Aperte os botões... CTRL... U... Que vai ter a opção de mudar... As cores... Da parte que você selecionou... Uma... Ah... Que vai ter a opção... D... Da parte que você encargue... Aperte, né, né? Depois você vai em Replace Imagem E escolhe a certa imagem que você queira substituir Após você botar a imagem É só isso A imagem já está salva lá E você não precisa nem botar o botão de salvar Então fecha o programa se quiser E vai direto ao jogo Depois que você abrir o jogo Devo lembrar Que só você irá ver as edições Os outros jogadores não irão ver o que você fez E olha aí Cuidado com o que você vai botar Não me responsabilizo Pelas coisas que você vai botar E olha aí Essa belezura Como está? Ou feira Se você não gostou Tanto faz Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Enfim, esse é o final do tutorial de mudar a textura do jogo Fuse on Fall E você pode fazer qualquer coisa com essas texturas Espero que você tenha curtido o tutorial Se ainda tem mais uma dúvida, manda aqui nos comentários E... bom, não vou me indigar lá, então vou separar essa parte Espero que tenham gostado E tchau! Meu Deus, a próxima vez Por favor, alguém me manda um discurso Um roteiro Essa foi muito cagajada, velho Quantas vezes eu tive que digitar esse áudio? Pera Estava ligado!